Bom, ultrapassamos mais um degrau nessas questões do Abel. Agora é gesto obsceno e por isso ele foi expulso de campo. Mauro, as explicações dele pediram desculpas e tal, sei lá. Devia pedir desculpas também ao público, é uma coisa meio feia o que ele fez. Mas foi expulso agora por outro caso, por causa de gesto obsceno. Não foi nem reclamação, foi porque pôs a mão lá. E aí? Acho tudo isso muito constrangedor. O ato em si e o que veio depois. Não sei o que é pior. O que veio imediatamente após e após e após. Muito constrangedor. Acho que, enfim. Pelo menos tivemos aí uma novidade do VAR, né? No que mais digo, o VAR fosse examinar esse tipo de coisa. O que beira é o patético. E aí, Arnaldo? Tem aquelas comparações, o Zubel Dia também reclama e tal. Agora o Abel parece que entrou numa outra esfera. É uma discussão grande entre os dois. Mas isso é um outro capítulo. Por que o VAR vai analisar? Porque ele fez o gesto para o quarto árbitro, né, Tirô? Não foi para mim, para você, para o Mauro, para a comissão técnica, como ele está falando. Claramente, ele faz o gesto em direção ao quarto árbitro. E aí o quarto árbitro deve ter falado e o VAR tinha a imagem. A questão, Tirôni, o Abel já falou, acho que pela enésima vez que ele vai pedir desculpa. Agora ele incluiu a mãe, para a mulher e para as filhas pelos atos. Eu imagino o constrangimento de uma pessoa com uma imagem dessa no telão para 40 mil pessoas. É uma coisa... Cara, eu não teria coragem de inventar uma desculpa ou sair na rua no dia seguinte, né? É uma coisa completamente constrangedora. Tosca, que na verdade, primeiro, tira todo o mérito que ele teve na construção da estratégia para o jogo específico. Perceba a contradição que ele fala, que o árbitro tinha que ter coragem, mas que ele estava parando muito o jogo. O que ele queria, Abel, é que ele parasse o jogo numa falta, certo? Pelo que eu entendi da resposta. E mais uma falta. E além de tudo, era uma falta que ele achou que não foi, né? Não, ele queria a marcação da falta. Ele queria a marcação da falta. E o Daronco faz isso bastante. Então, acho que é o contrário, mas tudo bem, pouco importa. Era um lance que ele queria que continuasse e o juiz parou, mas enfim. E aí, ele prejudica o time dele na abafa final, se você for perceber. O jogo para, ele é expulso, fica o auxiliar e ele prejudica o time dele, que também é um detalhe nisso tudo, né? Ele prejudica o time dele com a expulsão. A questão, e aí, o que vem depois, o Mauro fala que é a entrevista que ele dá para tentar justificar a atitude, ela ocorre quase que concomitantemente à entrevista do auxiliar dele, o João Martins, a entrevista coletiva. E aí, quando o João Martins vem falar da arbitragem do Daronco, do que eles estão tentando fazer pelo futebol brasileiro, a Comissão Técnica Portuguesa, eu me pego muito numa declaração que eles já deram em algumas outras vezes, sobretudo o Abel, que ele fala sobre o brasileiro em si, em geral, sobre o futebol brasileiro, da falta de educação. Vocês lembram disso? Vocês não têm educação, né? Quem não tem educação é o senhor Abel Ferreira, que já xingou mulher, já tentou bater em jogador, já xingou todas as pessoas do mundo e faz um gesto desse na beira do campo. Então, ele é apenas um bom treinador para o time dele. E o que a Comissão Técnica quer dele é o melhor para o time dele. Eles não estão preocupados patavina com o futebol brasileiro. E o ato de ontem é um ato completamente desqualificado. Eu estava vendo o jogo com as minhas filhas, não tive nem como explicar para elas, elas pararam de ver o jogo, para você ter uma ideia, né? Porque isso aí é inaceitável, né? E não tem entrevistinha que ele dê depois, falando que estava a câmera tal, tipo, que justifique isso. E lamento, lamento sinceramente, que a Leila, presidente do Palmeiras, que, para mim, tem sempre atitudes exemplares nos últimos tempos, tenha dado o aval, tenha respaldado o Abel, dizendo que o obsceno foi o árbitro, a arbitragem. Para apitar jogo no Allianz Parque é um parto hoje, né? Ninguém serve, porque foi feita essa construção desde o início pela Comissão Técnica Portuguesa. E quando eu envolver, como o Flamengo também reclama demais, nesses momentos, sempre, o Barras, o Spindle, o Brás que quer levar o governador do Estado lá para dentro, com a comitiva, eu sugiro, quando o Flamengo e o Palmeiras jogarem de novo, podem jogar na Libertadores, sei lá quando, eles sentem juntos e escolham os árbitros, sabe? A moda antiga que eu já te falei, né, Tirão? Chega lá, ó, então os dois não vão parar, porque, assim, é muleta para um e é muleta para outro o tempo todo. Isso enche o saco, como diria Abel Ferreira, com o seu gesto obsceno. Arnaldo, só um instantinho, eu não vi a entrevista do auxiliar, ele falou alguma coisa sobre fazer algo pelo futebol brasileiro? Eu queria entender, falou. Não, foi exatamente isso, eu ia chegar nesse ponto, eu falei, nós estamos aqui para ajudar o futebol brasileiro. Mas eles não foram contratados para ajudar futebol nenhum, foram contratados para trabalhar pela Sociedade Esportiva Palmeiras. É o que eles falam. Muito obrigado, mas ninguém pediu, que eu saiba, o futebol brasileiro não pediu socorro para técnico nenhum, para comissão técnica nenhum para ajudar o futebol aqui. É muita pretensão esse tipo de afirmação, muita pretensão do auxiliar técnico do Palmeiras. Ninguém pediu para ele ajudar nada, e sinceramente, né, a minha opinião, não acho que nada acrescentem como ideia de jogo ao futebol brasileiro. Um jogo de ligação direta, um jogo de cruzamentos na área, de pouca imaginação, que é competitivo aqui, como foi com o Felipão no próprio Palmeiras 2018, um técnico obsoleto, com as mesmas ideias, porque aqui isso, alguns outros fizeram diferença, até vindo de Portugal. Mas não foi, essa comissão técnica não traz inovação, não traz nenhuma grande ideia de jogo, nenhuma coisa revolucionária. são muito competitivos, tem competência dentro do que se propõe a fazer, isso é inegável, não por acaso tem títulos, mas fazer pelo futebol brasileiro, olha, acho uma pretensão muito grande, muito grande mesmo. E, quando eu falo do VAR, eu não estou a criticar o VAR, não. Eu achei curioso, né, que o VAR tenha identificado, que eu imaginei que o VAR fosse flagrar uma situação como essa. Mas fez o papel dele ali, está ali para isso também, até isso foi explicado depois aí pelos ex-árbitros, que faz parte também do roteiro, e acabou gerando esse cartão vermelho, que deve chamar bastante atenção no mundo inteiro, né, um técnico sendo expulso por intermédio da intervenção do VAR, por conta de um gesto como esse, né. E eu também quero dizer uma outra coisa aqui, sem nenhum corporativismo, eu lamento que, nesse tipo de entrevista, como é que ele deu ontem, ele não seja contestado. As contestações que o Arnaldo apresentou aqui dão munição bastante para que o entrevistado seja contestado a respeito disso. Abrir só o microfone e não contestar, eu não acho que seja o bastante. Sim, o Abel Ferreira, ele também foi expulso, né, quem deu entrevista foi o João Martins, que falou esse negócio que a gente acabou de falar aqui, nós estamos aqui para ajudar o futebol brasileiro, para melhorar o futebol brasileiro, disse o João Martins, que é o mesmo cara que falou que tinha um sistema para atrapalhar o Palmeiras no ano passado, sei lá, dois anos atrás. É o mesmo cara, esse João Martins aí, essa mesma figura. E aí, Arnaldo, tem uma coisa, né, quando acontece isso, não sei se você disse até um pouco isso, né, até ofusca o bom jogo que o Palmeiras fez, a boa estratégia do Abel dentro de campo, né, porque aí todo mundo fica falando dele pondo a mão lá, né. Exato, é isso. O Abel, esse é o pacote Abel, ele é um ótimo treinador, um péssimo perdedor e um sujeito mal educado, certo? As comparações com outros técnicos, você falou do Zubeldia, de cartões e tal, elas não estão no tipo de reclamação, xingamento e tal, ele pode ser superado pelo Zubeldia em 20 cartões, não sei o que lá. O Zubeldia, até agora, espero que nunca faça isso, não foi brigar com o jogador adversário, não fez gesto obsceno, não xingou mulher, não chegou árbitro, não xingou adversário, porque esse é o pacote Abel. E de novo eu falo, a quantidade de vezes que ele falou que ia pedir desculpa para mulher e filhas ia vender carro, não sei o que lá, não sei o que lá, já dá para encher um cadernão inteiro, né, e a questão, a próxima vez que ele vier falar numa coletiva de falta de educação por parte de brasileiros desse país e tal, ele deveria ser contrastado com essa imagem que ele proporcionou em rede nacional ontem, que é uma coisa lastimável, imperdoável. Não adianta colocar, não tem, para mim, a comissão técnica, isso não, devia ter vergonha na cara de tentar justificar uma coisa injustificada. É, ontem no pedido de desculpas que ele fez lá para a mãe, para as filhas e tal, eu podia incluir também, para os torcedores todos, eu quero pedir desculpa, que eu mandei mal nesse negócio, coisa horrível e tal, gesto muito feio mesmo que eu fiz, eu poderia estender aí, enfim, as desculpas para outros pontos. Muito bem, Flamengo classificado, Palmeiras eliminado, eles voltam a se enfrentar agora no Campeonato Brasileiro no fim de semana. Outro jogo... Oi, Paulo. Só fazer um registro de mais uma atitude infantil do senhor Gabriel Barbosa, que após o jogo... Ah, sim, é verdade. Desfila no gramado, balançando uma camisa do Palmeiras, os patrocinadores do Flamengo devem achar ótimo, né, que ele use a camisa do adversário para balançar ali, supostamente morando, uma atitude absolutamente infantil, imatura, mais uma, aumentando uma área de atrito, ninguém é idiota, ninguém é tolo, ninguém é babaca, para não perceber que isso é uma provocação. Um jogador que pede minutagem e que quando joga 90 minutos nada faz de relevante, como o sábado, quando esteve em campo no Morubis contra o São Paulo e fez mais uma atuação pálida, né? Aquele que hoje comandou o ataque que é o Pedro, quando era reserva, entrava faltando alguns minutos e emitia gols. Ele, quando entra, nada acontece. No dia que bateu um pé, não te parecia que tinha feito o gol do final da Copa do Mundo, né? Quando deu uma assistência, parecia que ele tinha virado um jogo que estava 3x0 para 4x3. Quem fez isso foi o Hendrik, que ano passado, não ele. Então, assim, é muita infantilidade, é muita imaturidade. Eu escrevi agora há pouco na rede social algo que, evidentemente, me refiro aqui ao Gabriel, é que essa provável contratação que o Palmeiras fará no começo do ano, que vai ser a mais badalada do começo do ano de 2025, caso se concretize, é uma espécie de cavalo de Troia. Só que de dentro desse cavalo não vão sair soldados inimigos, mas um combo de problemas como vaidade, insubordinação, egocentrismo, individualismo e, se nada mudar radicalmente, pouco futebol. Queria que você comentasse sobre isso, de fato, e, na verdade, não é nem exatamente uma coisa sutil que o Gabriel Barbosa faz, que ele fala, não, o cara trocou a camisa lá e estava comemorando, rodou a camisa e tal. Não, a camisa do Palmeiras, o time que, em tese, já fez uma proposta para ele, que a Leila negou, falou que não tem negócio, que, por enquanto, não tem nada, tarará, ontem ela falou sobre isso, mas aí ele vai lá com a camisa do Palmeiras, que é o time que pode estar contratando ele ou tentando contratar e roda a camisa no fim do jogo depois de uma classificação. Não é exatamente muito sutil o que o Gabriel Barbosa faz, o Arnaldo. Nesse período de hibernação, o Mauro já tem os meses, quantos meses de hibernação futebolística, Mauro? Ele não joga nada há 22 meses, desde o final da temporada 22, que acabou em outubro, estamos em agosto, salvo alguns raros momentos ali, lampejos, jogo, jogo, jogo grande, o jogo de ontem, ele nem é cogitado para entrar, mudou tudo, entra zagueiro, ele não entra, porque não vai acontecer nada, isso aí não dá para criticar o professor Fitt. Exato. É isso que me chama a atenção, porque nesse período de hibernação, 22 meses, ele mandou já beijinho para o Dorival, botou a camisa do Corinthians, agora vira a camisa do Palmeiras e tudo mais, e futebol mesmo, nada, e de fato, como o Mauro está falando agora, nessa parte final, ele não ser cogitado para um jogo desse, e ele que era sempre um jogo, um jogador de partidas decisivas, de momentos importantes, sendo que o jogo poderia ir para os pênaltis, se saísse um gol do Palmeiras, e ele segurava a bola, e ele faria, cara, ele não ser cogitado para um jogo desse, acho que representa bem esse período de declínio, de hibernação futebolística, que a gente não sabe, e acho que o Flamengo passou a ser dependente do Pedro, porque o Pedro tem que jogar todos, quando ele não joga, você não tem opção, e o Gabigol, o Gabigol não é cogitado, numa partida que, dificílima, que representava a sobrevivência, ou não, do time na Copa do Brasil, ele nem é cogitado para entrar, acho que esse retrata bem, o momento que ele vive atualmente. Muito bem, só para não deixar passar, o Eder aqui, fala que no impedimento, do gol que foi marcado o impedimento, a linha é traçada errada, ali, em uma parte do corpo, deveria ter sido outra, ele falando que o gol deveria ter sido validado, vou falar o que eu sempre acho, essa tecnologia aí, utilizada aqui no Brasil, não é da NASA, não é da Boeing, é daqui da Galeria Pagé, os caras não tem precisão nenhuma, pode ser como pode não ser, mas as regras são essas daí, é assim que é, para um lado e para outro sempre, e aí, traça a linha de um jeito ou de outro, é assim que acontece, a galera que engoliu, esse papo de que o VAR ia acabar com as imprecisões, que aceite agora, é assim que é. É bom lembrar, é bom lembrar, ontem, o primeiro gol, foi dado como legal pelo VAR, eu achei que os dois eram visíveis, chamado olho nu, para mim era bem claro ali, que estava legal, o Vitor no primeiro gol, e depois o impedimento do Flaco, dá para perceber, o primeiro gol, se não houvesse o VAR, seria anulado, erro, seria erro, correto? Dentro da lógica do VAR, e o outro gol, seria validado, simples assim, então assim, cara, não dá para reclamar, reclamar de arbitragem, aí não dá gente, pelo amor de Deus, aí não dá, e a expulsão do Rafael Veiga no Rio que não aconteceu, pisou na altura do meião, a recomendação é cartão vermelho, e a CBF ainda deu uma desculpa esfarrapada lá, para sustentar a decisão da arbitragem, para com isso, teve o possível, o suposto pênalti lá, que a bola bateu na mão do cara, que... O braço está aberto, dentro da área, amorteceu a bola, o cara amorteceu a bola, não foi um bloqueio, foi um amortecimento, ele matou a bola com o braço, dentro da área, o cara joga com o braço aberto, o que é isso que é, porra, o que é isso, está equilibrando aí na corda bamba, fica com o braço aberto? Eu também acho que... É o risco que corre. O jogo ontem, nem de longe, pode ser explicado pela arbitragem, o que deixa a reclamação do Abel, mais maluca ainda, a mão lá, aquele gesto obsceno do Abel, mas sem noção ainda. Muito bem. Mas sabe o que eu acho o pior? Só para finalizar essa questão, que acho que vale para o Abel, vale para o Zubildi, vale para um monte de profissionais que ficam vendo do campo. E jogadores também estão fazendo isso agora, as reservas e tal. Os caras vão para o jogo de futebol como se toda e qualquer marcação da arbitragem fosse contra eles. Gente, isso é uma coisa doentia já, como se toda e qualquer... Não é uma reclamação pontual aqui e ali, é tudo, tudo, lateral, é tudo. Mas isso, como diz bem o Arnaldo, não é uma exclusividade do Palmeiras, o Palmeiras é mais, digamos assim, sofisticado nesse quesito, é método, é a palavra perfeita do Arnaldo, método. Porque é uma forma de você manter pressão no árbitro o tempo todo e tornar difícil qualquer decisão que ele tenha que tomar contra o time da casa. Vimos no jogo contra o Cruzeiro uma anulação absurda de um gol no Allianz Parque, que o árbitro não teve coragem, ele ficou, falou-se tanto em coragem, não foi? Não teve coragem e não teve gesto obsceno. E no ano passado, um pênalti no Everton Ribeiro no jogo Flamengo-Palmeiras, que foi empate, claríssimo também, dentro da área, foi empurrado pelas costas e nada foi marcado. Então é método, gente. Claro que é método. Ninguém está afim aqui de fazer nada para o futebol brasileiro, nem foram contratados para isso. São contratados de um clube e trabalham para o clube. Ponto final. É isso. E agora, qualquer marcação, você falou lateral, falta, qualquer coisa, é... virou um debate sobre arbitragem, acho bem chato isso.